Bom dia a todos, meu nome é Marcos, sou policial militar, eu fui ferido em troca de tiros, ao qual eu fiquei tetraplégico. O outro policial que estava comigo veio a falecer e, primeiramente, eu venho aqui falar sobre o amor que eu sempre tive pela polícia militar. Hoje em dia eu já não é mais tanto assim não, porque a polícia militar é a primeira a nos abandonar quando a gente acontece esse tipo de coisa. Hoje nós temos vários colegas aí nessa situação, ou até pior, e não estão tendo apoio nenhum. Eu, esse mês, agora que passou, tive que comprar uma cadeira de rodas, porque a polícia militar, você faz um pedido de uma cadeira de rodas, leva anos para você conseguir e, às vezes, você não consegue. A cadeira de motor que eu tenho, que eu preciso, eu ganhei em 2002. A cadeira está há 14 anos comigo. Então, eu ainda estou numa situação um pouco melhor, tem colegas aí que estão numa situação muito pior. E a polícia militar, ao invés de comprar essa situação dos aposentados e pensionista, ela me dá a ideia de colher mantimentos para dar para essas pessoas. Nós não estamos precisando de esmola, nós estamos precisando de uma pessoa que chegue ao governador e brigue. Nós queremos nossos direitos, nosso salário, porque, hoje em dia, na polícia militar, a gente já passa por todas as dificuldades que a gente passa, agora a gente está passando essa pior humilhação que um homem pode ter. Falta do salário. Eu, como tetraplégico, vou trabalhar como? Tem colegas que estão na cama vegetando, vai trabalhar como? Tanto na PM como na polícia civil. Tem bombeiro também. Entendeu? Então, isso é muito humilhante para a gente. Liberar, abrir porta de batalhão para o policial ir lá almoçar. Nós não queremos esmola, nós queremos dignidade, respeito. Nossas vidas foram destruídas em defesa da população do Rio de Janeiro, em nome da corporação polícia militar. Então, eu exijo respeito, dignidade para todos os colegas aí que estão morrendo, as famílias que vão ficar abandonadas. Levam meses para receber uma mísera pensão, depois tem que brigar na justiça para poder receber o salário que ela tem direito. Ainda tem que brigar na justiça. Então, eu estou aqui, eu espero, essa é mais uma comissão que eu participo, eu peço até desculpa aos senhores, que eu sei que vocês brigam, têm boas intenções, mas nunca dá em nada. Nada muda, nada muda, só piora. A cada vez que eu participo de uma comissão aqui, a coisa vai piorando, está pior, muito ruim. Hoje em dia, nós não temos mais nem salário. Você vê um governador fazer isso com a gente, isso é uma falta de respeito, uma indignidade. Um homem desse aí tinha que pedir o impeachment dele para a improbidade, entendeu? É isso que eu exigia dessa casa aqui. E espero, espero que os representantes aqui da corporação prestem mais atenção nos seus heróis, porque não é isso que acontece. Me deram uma medalha de bravura, botaram o meu nome lá, uma foto minha lá na entrada do Raul do QG, que hoje nem existe, mas já tiraram, devem ter jogado aquilo fora. E só isso, nada mais. Você vê, eu recebi um triênio integral desde 1998, em 2012, eles foram, me tiraram, sem me dar alguma explicação nenhuma, simplesmente tiraram. A gente entrega a própria sorte a todo dia. Os colegas aí morrendo toda hora, ficando mutilados, ficando aleijados e abandonados. Então, eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo aqui reflitam sobre isso e que a gente exige mais um pouco de dignidade e respeito. É só isso que eu queria falar. Obrigado. 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 Obrigado.